MÚSICA MÚSICA Depois de ver o ritmo do samba, essa ginga. Música dá o ritmo e dá uma partitura para se desenvolver dentro da cante. A música tem tudo a ver com o futebol, sempre andam juntos. A música e o futebol são duas coisas que andam lado a lado. Eu acho que pode ser uma boa combinação, combinar o futebol rápido com a música. Você vai dar um drible, fazer uma coisa assim, você chama o cara para dançar. O coração de cada jogador tem um pouco de ritmo. Adoro dançar, adoro tocar, e o futebol é a minha paixão. É tudo sobre ritmo. Toda vez que a gente arranca com a bola, é um samba para frente. O samba pegou fogo, aí vai embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.